Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. E aí cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Então vamos a mais um resumo da semana, só que antes disso eu queria trazer 4 avisos para vocês. O primeiro recado diz respeito a aprovação de mensagens deixadas no canal. Não se preocupem com quantas mensagens vocês estão deixando no canal. Eu deixo para eu ter que aprová-las, mas devido a alguns inconvenientes que estão acontecendo no canal, de pessoas, por exemplo, que são usuários de Windows e querem ficar colocando defeito, deixando mensagens ruins no canal. Então eu deixo para ser aprovado, mas não se preocupe, a sua mensagem vai ser aprovada, tá bom? O segundo é sobre frequência de produção de vídeo no canal. O Daniel Filho comentou dizendo que achou meu canal massa e querem mais. Obrigado Daniel. E me pergunta se não tem como eu postar mais conteúdos por semana. A questão, Daniel, é que para produzir um vídeo da forma que eu produzo, como os vários sabores de Linux, dando nome à criança, por que um pinguim, tudo isso envolve pesquisas. Tudo bem, eu confio no meu conhecimento, mas não é bom só ficar confiando em conhecimento. É interessante você pesquisar para você ter total certeza do que você está falando. Fora que, assim, por exemplo, o vídeo do Suzy, de repente eu tive que fazer mais um. É aquela questão do Linus falar da filha dele, que usa OpenSUSE e pediu a senha. Eu tive que pesquisar para me lembrar onde foi que eu havia lido aquilo anteriormente. Fora que o vídeo do Suzy é um exemplo. A minha intenção é passar o vídeo mais completo possível. E no vídeo do Suzy, por exemplo, eu acabei esquecendo de passar aquelas informações. E eu tive que passar as complementares, falando da certificação, do Linus já ter usado o Suzy, de ele já criticar o OpenSUSE. E por fim, eu ainda fiquei devendo, porque eu lembro que o Jonathan Simeone me falou do vídeo What Does the Chameleon Say? E por fim, eu não coloquei. Eu devo até desculpas ao Jonathan por isso. Ele me passou essa informação e eu acabei esquecendo de adicioná-la. Então, a minha intenção é passar o mais completo possível. Por isso que eu não posto um vídeo por semana dessa forma, tá bom? Já o Carlos Lima, conhecido também como Charles, deixou o recado para eu aproximar mais o microfone da boca e aumentar o volume da minha voz. Bom, isso é o óbvio, não precisa nem falar. A questão é que eu não possuo um equipamento bom. Eu recentemente comprei um notebook da Dell. Um notebook usado, mas ele tem uma placa de áudio melhor. Eu estou gravando com ele agora. Talvez a minha voz dê uma melhorada, mas a questão era do meu equipamento. No meu PC, eu tinha que reduzir muito o volume. E no Audacity, por exemplo, eu tinha que deixar na taxa de projeto, mais ou menos em 32 mil. E ali na parte do microfone, eu tinha que deixar em 0,81. Porque se eu passasse disso, ele estourava o áudio e você não ia suportar ouvir. Agora, já nesse notebook da Dell, o meu volume está em 100%. A taxa do projeto está em 44.100. E o microfone está em 100%. Eu posso gravar mais alto agora. Então a questão é isso. Porque para manter um canal, envolve custo, envolve dinheiro. Eu já comprei câmera, eu já comprei tripé, eu já comprei lâmpada para iluminar. Agora eu tive que comprar esse notebook para poder ter um áudio melhor. Então se você quiser fazer como o MarkRyGamer, que ele me ofereceu até espaço remotamente do computador dele para eu renderizar, ou ele me ofereceu qualquer coisa que ele me arruma, se você quiser me ajudar também, então pode me enviar um e-mail para toca-do-tux.com. E o último recado que eu quero dar, que eu vou precisar dar uma parada para concluir a certificação da Linux Foundation. Os vídeos sobre propagandas com Linux vão continuar, mas os vídeos que eu faço didáticos vão demorar um pouco mais a chegar somente para eu concluir o curso, tá bom? É, são 17 capítulos e eu estou no 12º. Então é só uma coisa rápida e em breve estou de volta. Dados os recados, vamos ao resumo da semana. O primeiro foi o artigo que eu escrevi no dia 8 de novembro, comemorando as 10 mil views do vídeo do Debian. É, parece uma bobeira gente, mas... É o que eu vejo mais ou menos assim, se tive 10 mil acessos, são 10 mil vezes que eu pude difundir o Debian. O próximo que chega a um bom número seria do Gentoo e Fantoo, que já está quase 10 mil também. Então são 10 mil tentativas de difundir o Gentoo e o Fantoo também. Fora que eu vou fazer um vídeo em breve sobre a diferença entre Debian e Ubuntu. que me perguntaram qual dos dois é mais estáveis e por aí vai. Por fim eu vou dar minha palavra sobre o assunto. Segunda parte. O Hélio resolve me zoar no Face. Bom, já não bastava o Jonathan. Eu tirei essa foto aqui. O Jonathan foi e colocou barba em mim. E depois o Hélio também me colocou no meio do Dennis Rich, o Ken Thompson e entre ele. Aliás o Hélio escreveu um artigo sobre containers que está da hora. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. O negócio ficou fera. Eu escrevi também um artigo sobre o ReactOS, chamado Curiosidades sobre o ReactOS. O motivo de eu escrever isso foi porque deixaram um comentário no vídeo e eu achei interessante compartilhar essas informações. Já não basta a questão dele ser livre, estar sob licença GPR, outras partes em BSD, utilizar o Wine como base para ser construído. Então eu resolvi também compartilhar as ferramentas que são utilizadas para construí-lo. Como a ferramenta QT, que é a mesma ferramenta utilizada para desenvolver o KDE. O CMake, que eu mostrei no meu artigo o dia em que o pinguim adquire asas e cauda de um dragão de ferro. Que o CMake inclusive é mais utilizado do que o Gnu Make. O GCC para compilar. Então eu acho interessante difundir essa ideia porque eu já ouvi o pessoal de faculdade falar que recebe licença do Windows para poder estudá-lo. Então por fim, eu acho interessante conhecerem esse porque ele é basicamente um Windows, só que você tem acesso ao código-fonte. Você pode estudar ele mais a fundo. Então essa é a ideia. E outra coisa é que o próprio pessoal do ReactOS curtiu esse meu artigo no Twitter. O próximo é que essa semana eu comecei uma série de vídeos envolvendo propagandas com Linux. Eu anunciei isso na segunda-feira. Na terça eu já tive o meu primeiro, que foi uma propaganda da Red Hat. Que eu acho interessante aquela propaganda porque através dele você pode usar como base para você fazer um planejamento sobre software livre de código aberto para uma empresa. Além de utilizar também numa faculdade um projeto, você pode usar ele como base também para poder apresentar algum projeto para a sua empresa ou convencer algum cliente para poder migrar de software proprietário para software livre de código aberto. Isso pode ser visto também no segundo encontro do LibreOffice que aconteceu ano passado. Foram estimativas que ele usara mostrando para poder implementar o projeto. Então fica aí a dica para vocês utilizarem no futuro, tá bom? Já no dia 11, eu publiquei um artigo sobre o Wolfcrack. É um artigo antigo, gente, de 2009, que eu tinha no meu antigo blog, que eu resolvi reviver. A ideia dele é para vocês conhecerem, além da distribuição, que é voltada para quebrar a senha do Windows, para mostrar para vocês a situação que eu passei, que essas imagens são situações reais de quando isso aconteceu comigo. E foi através dessa situação que eu tive a ideia de criar um blog simplesmente para poder relatar as situações que aconteciam e eu podia um dia consultar esse meu próprio blog. Depois eu publiquei um artigo sobre o BZip2. É um artigo antigo, de 2010, mas que foi encontrado um bug no BZip2 na época que podia permitir você realizar ataques como o Overflow. E por fim, o próprio desenvolvedor disponibilizou essa correção e eu ensinei como instalar o BZip2 nessa época. Na época era a versão 1.0.5 e a atualização foi a versão 1.0.6. Tá, mas e o que isso interessa hoje? Foi só uma questão de curiosidade mesmo para mostrar para vocês que de lá para cá, sabe quantas atualizações o BZip2 já recebeu? Nenhuma. Não é questão que ele está obsoleto ou o pessoal não está dando atenção para ele. A questão é que ele atinge o objetivo dele, que é compactar e descompactar. Ele compacta bem, ele descompacta bem. E essa atualização foi lançada na época visando essa correção. De lá para cá o pessoal não encontrou mais erros nele. Pode ser que tenha, mas o pessoal não encontrou. Então foi só uma questão de curiosidade, tá bom? A última atualização dele foi há 5 anos atrás e até hoje é a mesma. Apesar que cada distribuição pode aplicar seu patch. Isso aí vai de distribuição. E as campanhas continuam, tá bom? Eu acho que eu vou pretender deixá-las permanente. Vai estar sempre aí na descrição. As terças-feiras está ganhando por 5 pontos. Inclusive eu já recebi do David um vídeo que eu pretendo deixar ele com legenda. Ser um documentário da Red Hat. Que inclusive foi o vídeo que eu utilizei para fazer o meu vídeo sobre a distribuição Red Hat. E que inclusive a própria Red Hat Brasil e a Red Hat Latam favoritaram esse meu vídeo no Twitter. É isso para mim é satisfatório pra caramba. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não deixem de curtir e compartilhar. Quiserem contribuir podem entrar em contato comigo. Não deixem de visitar a Jill Store. E agora o Toca do Tux fechou parceria também com a Imago Brinquedos. Que seria uma loja voltada a bonecos action figures. Seus personagens favoritos como do Dragon Ball Z, Hulk, Super Homem, Batman. Então comprando na Imago Brinquedos com o cupom TOCA DO Tux você recebe 5% de desconto. Beleza? Então não deixem de passar nessas duas lojas que tá um show pra caramba. E é isso aí, um abraço e falo!